E o gigante veio ao chão Vai, canta de novo então Vai, canta de novo Só o rapazazinho E uma pedrinha pôs na fumba, então girou, girou E uma pedrinha pôs na fumba, então girou, girou Girou, 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 girou E uma pedrinha pôs para o alto E o gigante veio ao chão Fechou E assim foi a história, né? E foi muito importante ele ver E nos que joiava ensinava, né?